CEP 01495970, São Paulo, SP Quanto número? Será que deu pra tomar nota? Se tiver algum errado aí, me desculpe É 51578 51578 CEP 01495970 São Paulo Tá ótimo, então vamos cantar de novo? Vamos lá, obrigado pela... O que vai ser agora? Agora a gente vai cantar uma música que tá rolando bastante nas rádios aqui em São Paulo, chama-se Time Time Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.